Chegou o dia de se despedir de 2022, ano de conquistas pesadíssimas para o Flamengo. Já de olho na próxima temporada, o elenco realizou aqui no Ninho do Urubu a última atividade dessa semana que marcou a reapresentação do time e a Flamengo TV te mostra agora como foi. Foi debaixo de chuva nessa última sexta do ano que o elenco trabalhou aqui no Ninho do Urubu. O treino fechou uma semana de avaliações e testes físicos após a reapresentação do grupo, que vai disputar três decisões nos próximos dois meses. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A 1, 2, 3, 4, 5, seja, 6, 6! 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 10 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL